A sexta-feira começa o som do lendário Expresso Rural. A banda faz show hoje à noite no John Bull em Florianópolis. Para os amantes do Ira, hoje tem show do grupo no Teatro da Liga em Joinville, às 9 da noite. No sábado, a banda se apresenta em Indaial e agita a plateia do Carambas Hiper Club, às 8 da noite. Supla e o irmão João Suplicy fazem show hoje em Florianópolis. Eles se apresentam na 7 Night Club, às 11 horas da noite. Será aberta hoje às 7 e meia da noite a 21ª edição do Açor, a festa da cultura açoriana de Santa Catarina. O evento segue até domingo, no centro de Santo Antônio de Lisboa, na capital. Amanhã tem Paralamas do Sucesso em Floripa. A banda traz ao P12 o show de comemoração aos 30 anos de carreira. Espaço também para o sertanejo. Amanhã tem Daniel na arena de shows da Praia Central de Navegantes. O show começa às 10 da noite e faz parte das comemorações dos 52 anos do município. No domingo, quem fecha a festa é o reggae da banda Chimarrutes. É neste sábado o lançamento do novo CD da banda das Aranhas. O show acontece na Square Music, na capital, com início às 11 horas da noite. Em Tubarão, no sul do estado, quem agita o sábado é o grupo Sambô. O show acontece na Hangar Eventos, às 11 da noite. E o final de semana também tem dança em diversos ritmos. É o prêmio Desterro, que já começou e segue até domingo com diversas apresentações no Teatro Ademir Rosa, em Floripa.